Fala galera, começando mais uma pescaria aqui no Rio Madeira, dessa vez com meu amigo Salomão lá de Manaus, venho aí em busca das emoções desse rio, fala aí Salomão. Beleza galera, hoje é um dia aí especial no Rio Madeira, nublado, não tá muito sol e a gente tá atrás aí dos peixes de couro, né? A variedade muito grande aqui de pescaria aqui com o nosso amigo Vlad, vamos lá. Primeira açãozinha, opa, pitadinho pra caatinga, comedora de isca que se arrebentou. Põe, danado, caiu. Vai embora, meu filho. Olha aí galera. Aí Salomão. Bonito surubim chicote, hein? Surubim lenha. Deixa eu te ajudar aqui. Olha aí meu amigo Gilmar. Isso aqui é pra você, hein? Aí Gilmar, essa é pra você Gilmar. É uma característica, esse peixe, né? Ele salta. Salta, ele é saltador. Saltador, assim como o palmito, né? É, peixe é muito bonito. Olha aí. Show de bola. Peixe lindo, hein? Peixe muito bonito. Beleza? Aí Gilmar, meu subi lenha pra você, meu amigo. Beleza? Continuar a pescaria tá top no madeiro. Olha aí galera, vamos fazer a soltura desse belo surubim chicote que nosso amigo Salomão acabou de pegar. Show de peixe. Vamos soltar aqui galera. Vamos soltar. Valeu, rumadeiro. Olha lá, surubimzinho. Vamos soltar. Muita dúvida. Foi embora. Deixa eu descer mais um. Um. Pelo lado. É a campeã Show de bola Show de bola Olha lá, Rondona Segura, Salomão Sacou, velho Sacou não Sacou não, tá subindo Não, sacou Ele fez da boca, saiu Bom, galera Batemos aí de manhã Perdemos peixinho Perdi um peixe bom Salomão perdeu dois, né, Salomão? Levou por meio da calhada Como eu tô usando material leve Levando, bom é assim Levou tudo, não teve tempo de fazer nada E aí agora vamos dar uma recarregada nas baterias A carninha já tá aqui, açaí ainda Farofinha, tudo no jeito E aí vamos pro segundo tempo, né? Bora mesmo Aí, garoto A gente aqui contando a história do almoço e a vara dobrada Isso aí, Salomão Agora vem, né? Agora vem Quem seria? Quem seria, né? Pode ser um Agutuado, né? Um beijo Pode ser, eles gostam de pegar assim Pode Ele tá ali naquela galhada Mas saiu Beixe bom O peixe é bom Tira da galhada E foi pra beira, hein? Opa! Pode ser surubim Agora foi pro meio Ô, bicho bruto, hein? Encanta a carretilha Rapaz, agora foi lá pro meio, hein? Isso é peixe bom, Salomão Isso é peixe bom Baleirão velho de guerra Vai, garoto Isso aqui é o rio da surpresa Na hora do almoço Aqui é a ação Um armazão grande Deve que ele parte aqui É bem Ele tá de função Uma briga boa, né? Pra um equipamento tão leve, né? Briga boa Aí eu falei um armazão Aí eu tô falando Que é o famoso vovô Vamos lá Pegar o gigante da Amazônia É com a gente Vai, garoto Cuidando, Thiago Pra natureza Uhul Vamos lá